A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom vaqueiro nordestino, pobre sem deixar custão, O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Tengo, lengo, 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 l Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais, tanta dor a chorar o amor. É demais, tanta dor a chorar o amor.